Isso que é certinho pra levar, por exemplo, pra pegar pacu pequeno, minhoca. Pacu grande, mandioca. É bater e pegar, Bial. Já que você tá falando nisso, quais são as coisas em comum entre sexo e pescaria? O que uma coisa tem que a outra não tem? Ô cara, eu posso falar pra você que uma fisgada de um pacu de 5 quilos numa vara de bambu com um metro e meio de linha é um orgasmo. Comparado a um orgasmo bem gostoso. E aí eu, na verdade, eu prefiro a pescaria, né? Porque pescaria é 4, 5 vezes por ano e o orgasmo tem, qualquer hora. É por isso que mulher não vai à pescaria, só homem. Mulher não gosta, ela não aguenta os mosquitos, né? Os mosquitos chupam as mulher, ela mais chupa com força. As mulher sai lá tudo pipocada, tudo chupada. Os homens eles não chupam, não? Chupa, mas é porra. E aí E aí E aí O que é isso?